Há uma coisa parecida com isto que é a Mariana dos Seus Encantos. Tu já ouviste a Mariana dos Seus Encantos? Não, não. É assim, dá-me aí som. Desculpa, já está. Vem lá, vem lá. Mariana dos Seus Encantos arrancou na sua mota. Mariana dos Seus Encantos arrancou na sua mota. Arrancou na cona-cona e arrancou na cona-cona e arrancou na sua mota outra vez. Arrancou na cona-cona e arrancou na cona-cona e arrancou na sua mota. Mariana dos Seus Encantos, holofotes foi comprar. Mariana dos Seus Encantos holofotes foi comprar. E agora todos. Alô fotos 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 heldó fotos fotos foi comprar outra vez Alô fotos 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 Alô fotos 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 Alô fotos 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 foi comprar Mariana dos seus encantos deu um corninho no telhado Outra vez! Deu cuninha, do cuninha, do cuninha, do cuninha, do cuninha no telhado. Mariano, deixou-se encantos. Não quer alhos na sopinha. Não gosta, quer dizer, é uma questão de gosto. Mariano, deixou-se encantos. Não quer alhos na sopinha. E voltou a outra. Não quer alhos, não quer... Ai, não quer alhos, não quer alhos, não quer alhos na sopinha. Outra vez! Não quer alhos, não quer alhos, não quer alhos, não quer alhos na sopinha. Mariano, deixou-se encantos. Limpou-se o rimão da escada. Mariano, deixou-se encantos. Limpou-se o rimão da escada. Agora estou a dar a subir agora. Limpou-se o rimão da escada. Outra vez! Limpou-se o rimão da escada. Muito bom! Mariano, deixou-se encantos. Punhitinho aos seus anéis. E punhitinha, 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 punhitinho aos seus anéis! Outra vez! PUNHETINHA 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 OS SEUS ANEIS Agora a minha favorita Mariana dos seus encantos quis uma mala por 100 paus Quer dizer, também não é uma extravagância, não é? Mariana dos seus encantos quis uma mala por 100 paus E quis mamala, quis mamala, quis mamala, quis mamala, quis mamala por 100 paus Outra vez Quis mamala, quis mamala, quis mamala, quis mamala, quis mamala Quis mamala por 100 paus Isto é de quem? Está lá! Isto é tão bom! Isto é de uma túnel, acho que isto é de uma túnel, acho que isto é de uma túnel Nunca tinha ouvido isto! Isto é muito bom, isto é muito bom Balta, não esqueçam, quem tiver a ver isto, subscrever o canal Se tiverem um cantinho para pôr mais uma subscrição do Youtube Não pagam nada, é só pôr subscrever e pôr um gosto no vídeo Porque ajuda o crescimento do canal Grande abraço!